Regularizar o fornecimento de medicamentos na farmácia do Estado. Esse foi o requerimento de apelo do vereador Tadeu Calheiros ao governo de Pernambuco. O documento foi aprovado pela Câmara do Recife. E aqui eu falo em especial em relação à insulina. Nós temos tido, chegado ao nosso gabinete, muita queixa, muita denúncia da falta do abastecimento regular das insulinas. E quando eu digo das insulinas, seja insulina de ação rápida, seja insulina de ação lenta, há meses. E a gente aqui faz esse apelo, porque sabe que esse medicamento é extremamente importante para a vida dos pacientes portadores de diabetes. Inclusive, numa época de pandemia, a gente sabe que o diabetes médio descontrolado passa a ser também um potencial risco. O vereador também fez pedidos à Prefeitura do Recife nomear os aprovados no concurso de cirurgião dentista e incluir pessoas com deficiência na prioridade do Plano Recife Vacina. O requerimento 4256, ele fala, mais uma vez, eu insisto nesse tema, que é a nomeação dos concursados da saúde. Esse requerimento é específico aos cirurgiões dentistas de 20 e 40 horas. Por que ser específico? Porque o concurso ofertou um total de quatro vagas para esses dois cargos, sendo duas para cada, duas para 20 horas, duas para 40 horas. Mas até agora não houve convocação. Eu queria também falar do 4258, que pede a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário da vacina. A gente sabe que a vacinação tem que chegar a toda a população, e esse é o nosso maior esforço, fazer com que a vacinação chegue a todos. Porém, a gente não pode deixar de estar sensível a esse grupo portadores de deficiência física. Então, esses pacientes não estão inclusos ainda no grupo prioritário e é preciso chamar a atenção para isso.